Bem-vindos, pensadoras e pensadores, a mais um vídeo de receita super fácil e deliciosa aqui do canal Pensando ao Contrário. Eu sei que você gosta de receita fácil e essa receita vai deixar a sua casa cheirando a maçã e canela. Você gosta de torta de maçã? Você gosta de strudel de maçã? Então essa receita é pra você. Hoje eu vou te ensinar a fazer um crumble de maçã. Uma receita típica da Inglaterra, muito consumida nos Estados Unidos também e muito pouco conhecida dos brasileiros. Mas é fácil demais e é uma delícia. Você vai viciar. E ela é sem glúten e ela é vegana, porque todas as receitas aqui do canal Pensando ao Contrário são veganas. Então bora curtir esse vídeo, você me ajuda muito e também se inscreve no canal e ativa o sininho. O que você está esperando? Aí você nunca mais vai perder os vídeos novos do canal Pensando ao Contrário. Bora pensar ao contrário. Bem, primeiro de tudo, claro que eu vou precisar de 1kg de maçã que dá aproximadamente 9 maçãs grandes. E aqui vem uma primeira dica de sustentabilidade na cozinha pra você. Utilize frutas e vegetais da estação. A maçã Fuji está na época, por isso que eu resolvi fazer essa receita pra você. E claro que quando você utiliza frutas da estação, você está consumindo um produto mais fresco, com menos agrotóxico e menos fertilizantes. E claro, essa é a época da maçã orgânica se você puder comprar maçãs orgânicas. Mas se não puder, compre essa da estação. Também vou precisar de 1 quarto de xícara de açúcar mascavo, que é o açúcar que é usado tradicionalmente na receita de crumble. E se você for diabético, você pode utilizar o xilitol ou o eritritol. E lembrando que lá na loja online do Pensando Ao Contrário, tem agora chocolate com estévia. E todos os chocolates são veganos. O que você está esperando? Dá uma passadinha lá. Também a gente vai precisar de 1 quarto de xícara de aveia. Eu vou transformar essa aveia aqui em uma farinha, tá? Eu prefiro fazer as minhas farinhas em casa, porque a chance dela estar adulterada é muito menor. Bom, ela não vai estar adulterada, aí só tem aveia, eu tenho certeza. Também vou precisar de 1 colher de chá de canela em pó, 1 quarto de colher de chá de noz moscada ralada, 1 quarto de colher de chá de sal marinho e 1 colher de sopa de suco de limão. Por fim, meia colher de chá de essência de baunilha ou você pode usar o favo se quiser mais natural. Bem, primeiro de tudo eu peguei e cortei as maçãs em cubos. Cubo, mais ou menos, né? Elas não estão em super cubos aí, mas em pedacinhos. Você pode também fazer em fatias, mas esse é o meu jeito preferido de fazer. Então essa parte aqui não é obrigatória. Você pode fazer como você quiser. E claro, aproveite as cascas. Eu não tirei as cascas. As cascas são ricas em flavonoides e você ajuda a diminuir o desperdício de alimentos. Portanto, mais uma dica sustentável aqui no vídeo. Bem, agora eu vou fazer a farinha de aveia. Eu tenho aqui a minha aveia em flocos e eu vou utilizar um moedor de grãos. Esse aqui é um moedor de grãos que eu sempre utilizo nas minhas receitas. Eu consigo fazer várias farinhas em casa, vários cremes em casa, sorvete em casa. E se você quiser um igual o meu, é só você clicar no link afiliado que está aqui na descrição do vídeo. Não sabe acessar a descrição do vídeo através do celular? É muito fácil. Tem uma setinha cinza aqui à direita do vídeo, bem abaixo do vídeo. Clica nessa setinha e logo abaixo vai aparecer a descrição do vídeo. Lá tem o meu link afiliado. Comprando através desse link, você ajuda o projeto pensando ao contrário. Não é demais? Bem, aqui todos os ingredientes já estão prontos. E simplesmente o que eu vou fazer é juntar todos os ingredientes. Esse recheio é muito simples de fazer realmente. Então eu pego, junto tudo, misturo muito bem todos os ingredientes. Sei que você vai querer comer agora, mas tenha paciência. E agora, depois de misturar bem, acionei um pouco de uva passa, totalmente opcional. Eu vou começar a preparar, então, a massa. Aqui eu vou precisar de uma xícara e meia de aveia em flocos. Essa aqui eu não vou transformar em farinha. Meia xícara de açúcar mascavo. Meia xícara de óleo de coco extra virgem. Uma colher de chá de canela em pó. Aqui, vou precisar de um quarto de xícara de aveia, que essa sim eu vou transformar em farinha, tá? Então eu preciso dessa aqui em forma de farinha. E meia colher de chá de essência de baunilha. Vamos fazer também muito simples de ser feito. Você vai misturar todos os ingredientes. Eu já peguei aquela aveia e transformei em farinha, tá? Aquele um quarto de xícara. Junto todos os ingredientes. O óleo de coco pode estar no estado sólido ou no estado líquido. Não tem problema. Mistura super fácil. E depois, vai ficar mais ou menos desse jeito. Vamos agora untar o nosso refratário. Como é que você vai fazer? Você pode untar como você quiser. Mas outra dica que eu te dou, que é outra dica sustentável, é que você utilize um pincel de silicone. Porque o pincel, ele é reaproveitável. Você pode utilizar várias e várias vezes. Se você for utilizar um papel toalha, você acaba desperdiçando recursos naturais. Então, usa um pouquinho de óleo de coco, passa o pincel no refratário e pronto. Olha só que demais. Você não vai ter desperdiçado recursos naturais. Bem, agora que já está tudo untado, simplesmente eu pego e eu coloco todo o meu recheio, todas aquelas minhas maçãs que já estão cheirando maravilhosas. Eu coloco no meu refratário. Muito simples. E aí, eu tento espalhar bem por todo o refratário, né? Então, vou fazendo isso com muita calma. Mais uma vez, você não precisa adicionar alva passa, mas eu adicionei 6 colheres de sopa. Porque eu quero que fique com gostinho de strudel, tá? Mas isso é muito pessoal. Bem, agora que eu já coloquei o recheio, eu vou colocar toda a massa em cima. Lembrando, isso não é bem uma massa, porque ela não vai dar liga. Ela vai dar mais uma crocância. O crumble é justamente isso. Ele não é uma torta de maçã. Mas o gosto é praticamente de torta de maçã ou de strudel, se você colocar alva passa. Pra aquecer o forno a 180 graus por 15 minutos. E agora, eu vou levar ao forno por 1 hora. É isso mesmo. É bastante tempo a 180 graus. Olha só como é que ficou o meu crumble. Ele ficou bem mais dourado. O cheiro está pela casa toda. Que maravilhoso. Essa é a melhor parte, né? Quando você faz aquela receita. Aí você começa a lembrar da infância, né? Quando sua mãe fazia um bolo pra você. Sua avó fazia uma sobremesa pra você. E olha só o vapor. E claro que você pode servir com sorvete de banana. Esse sorvete eu fiz em 10 minutos. E eu já ensinei a fazer esse sorvete super fácil, sem sorveteira. Aqui no canal é só você pegar o vídeo e ver a receita. O sorvete é totalmente opcional. Mas eu acho que super combina. Tradicionalmente é servido com crumble. Esse sorvete delicioso. Bora experimentar. Bem, finalmente chegou a hora de experimentar. Já estou com o meu garfo aqui porque o cheiro está tão bom. Espalhou pela casa toda esse cheiro delicioso. Eu vou primeiro experimentar sem sorvete. E depois com sorvete. Meu Deus do céu. Se tiver tão bom quanto o cheiro. Vamos lá. Uau. Que delicioso. Meu Deus do céu. Eu viciei já. Eu vou fazer sempre. Vou pegar mais. Eu vou comer mais. Eu vou comer tudo. Não vai durar muito. Hum. Gente. Não perde nada para um strudel. Não perde nada para uma torta de maçã super complicada. E é muito fácil. Você viu como é fácil? Vou experimentar agora com sorvete. Se você colocar mais uva passa, eu acho que lembra até mais strudel. Mas aí vai de você, se você gosta. Eu adoro strudel. E achar strudel vegano é difícil, né? Você já sabe o que fazer, ó. Faça esse crumble de maçã. Vou comer aqui com esse sorvete de banana que eu fiz super rapidinho. Vamos lá. Hum. Também está delicioso. Agora eu estou na dúvida. Como com sorvete ou como sem sorvete? Faça você também essa sobremesa. Você vai amar. E olha, eu tenho certeza que se você compartilhar essa receita com seus amigos do WhatsApp, você vai fazer o maior sucesso. Todo mundo vai querer compartilhar o seu post. Porque é muito fácil de fazer. É muito delicioso. Você vai amar. E o cheirinho. Meu Deus do céu. Meu marido, ele até estava trabalhando. Ele estava trabalhando no escritório. Ele saiu do escritório para perguntar. O que está acontecendo? Que cheiro é esse? Eu também quero experimentar. Porque é bom demais. Então, o que você está esperando? É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.